Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, o nosso programa de saúde. E é sempre um prazer estar com você. E nós estamos com o nosso cenário novo, fizemos para você, para você poder ter mais prazer de nos assistir, de estar além dos nossos convidados maravilhosos, a gente ter essa alegria de poder estar num cenário bonito, para você também ter um visual bonito. E a gente quer agradecer os nossos parceiros, a La Tabla, que nos dá esses móveis lindos, os móveis, as cadeiras, esses artefatos lindos, esses adornos lindos que você pode encontrar na La Tabla. A Romanza, que deu o nosso balcão, a nossa cozinha, até que eu consegui uma cozinha linda, através da Graça Brenner, que a Graça Brenner projeta e execução é todo da Graça Brenner, arquiteta. Ela que projetou, que fez esse cenário lindíssimo para nós. Obrigada, Graça. Um bom gosto, maravilhoso. Queremos agradecer o Império Persa, da Gila, que é esse tapete lindíssimo, lá da Tapete Persa, as almofadas também, são lá da Império Persa. O Lustre, os lustres, as nossas luminárias, são lá da Boutique dos Lustres. Obrigada, Marcos. E o papel de parede lindo que você vê no nosso cenário é da Bela Arte Persianas. Muito obrigada aos nossos parceiros, muito obrigada pelo nosso cenário lindo. É um prazer a gente poder estar aqui, depois de seis anos, agora mais de 350 programas gravados. A gente tem o prazer de, muitas vezes, encontrar as pessoas no aeroporto em Los Angeles, em São Paulo, e as pessoas dizerem que gostam do nosso programa, que passam o nosso programa. Eu tive a oportunidade de ir num curso com mais de 70 dentistas, encontrei dentistas do Brasil inteiro que dizem que passam nossos programas na sala de espera dos consultórios deles. E durante o curso começaram a passar o programa Viva Mais, né? Também eu fui fazer minha certificação em ozonoterapia, e qual não foi a minha surpresa? Quando no meio do curso começou a passar o nosso programa, quase cair da cadeira. De tão feliz que eu fiquei. Então a gente fica muito feliz de ver que o Viva Mais hoje é reconhecido, e que a gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, eu vivo lendo pra vocês e-mails que chegam da França, da Inglaterra, de Israel, do mundo todo pra nós, né? Então é muito gostoso a gente ver que o que a gente faz aqui com tanto carinho está sendo realmente reconhecido. Apreciado. Né? Apreciado. E na verdade, assim, ó, tem coisas que a gente realmente não tem preço, né? A credibilidade, a confiança, essas coisas realmente não se compram, não tem preço. E a gente agradece que vocês gostem do Viva Mais. E é, estamos aqui com a Teca, nossa parceira, né? Que está aqui sempre dando dicas de coisas maravilhosas, fazendo comidas deliciosas. E a Teca agora, ela faz comidas congeladas também. Você pode ter as comidas da Teca na sua casa, que é uma delícia. A gente já prova as comidas da Teca aqui. Eu e o Miguel provamos as comidas, os sucos maravilhosos da Teca. Teca, a gente pode ter sua comida em casa. Também. Como que funciona isso? Só ligar, 9280-7077. E aí, tu entrega o pacote da comida semanal? Semanal. Tem uma nutricionista também, uma amiga minha, que também, ela já está trabalhando para me ajudar a fazer o cardápio também. Fazer balanceado. Isso. Perfeito. E também, tu faz bufês, não importa qualquer lugar do mundo. Pode ser bufês saudáveis. Imagina fazer festa dos seus filhos, tudo com comidinhas saudáveis. Exatamente. Em vez de refrigerante, aquele monte de porcaria, só coisas saudáveis. E hoje, eu e a nossa convidada chiquérrima, eu e a Cláudia, estamos de Isabela Blanco. Olha só que chique meus brincos, meu anel e o colar da Cláudia, estamos de Isabela Blanco. São joias chiquérrimas, tá? São joias feitas com, ela pega peças de antiguidade, de antiquário, botões, e ela cria peças ali, a da Cláudia é toda em ouro, ó. Ela cria peças, ela é uma artista. E o que vai sair aqui hoje? Hoje vai sair um suco. Hoje nós não vamos usar as nossas panelas, né? Porque também a Royal Prestige é a nossa parceira. São panelas de aço cirúrgico, super saudáveis. E nós vamos trazê-los, a Beth e o Fernando, para fazer uma demonstração para vocês. Eles prometeram fazer uma paeja para nós. Então, entrem no site www.royalprestige.com.br e vocês vão saber mais da panela. É maravilhosa e saudável, tá? Se vocês assistirem aos outros programas, vocês vão ver que lá no CERB pode encontrar restos de alumínio, de cobre, das outras panelas, não dessa, porque essa aqui é saudável. Conta para nós, Teca, não vou te interromper mais. O que nós vamos fazer hoje? Então, tá, esse é o suco flor do campo. Mas a base é a água, tá? Também, como eu já disse em outro programa, pode escolher água de coco ou suco de laranja. Depois a gente escolhe... Água de coco é muito saudável. E o que vai... Olha só, gente, que delícia. A Teca sempre faz umas coisas diferentes. Se tu continuar comendo o morango dela, não vai sobrar para nós, né? Olha, tomatinho, já roubei um monte de morango, ó. Tomatinho. Tomatinho, morango, água e o gelo. Hum, que delícia. Então, enquanto a Teca prepara, nós vamos apresentar os nossos convidados. E você não perca, você pegue... Ah, eu tenho que agradecer a Kamikado, que também é nosso parceiro, né, Teca? É, a Kamikado sempre... Que empresta todas essas coisas, os copos maravilhosos, esses potinhos, o liquidificador. E esse liquidificador quadrado, que eu acho maravilhoso. Tudo da Kamikado, gente, tem coisas lindíssimas. Lá no Iguatemi. Lá no Iguatemi. Tu quer ligar o liquidificador? Posso ligar? Tu quer falar primeiro? Não, pode ligar. Liga, faz o barulho de uma vez, que aí depois a gente vai apresentar os nossos convidados. Então tá. Enquanto serve... Sempre lembrando você, pessoal, de preferência coma a fruta, né? Mas essas frutinhas que ela tá colocando ali são frutas que não é como o suco de laranja ou suco de abacaxi. Então você tá comendo, na verdade, praticamente a fruta. Só se lembre que quanto mais fruta você coloque ali, mais frutose você tem no suco. Então não exagere, né? Mas é um suco saudável. Tu vê que é a frutinha inteira ali. Se torna muito calórica. Até porque a teca é saúde, né? A teca é saudável. Bem saudável. Então tá, vamos lá. E enquanto a teca bate, nós temos a nossa fotógrafa chiquérrima do programa, a Isabel, batendo fotos do nosso programa ali. Opa, tem bastante morango ali. A Isabel, batendo fotos do nosso programa. Não deu tempo dando a comer todos, é. Ela escondeu uns de mim, tá vendo? Esses eu nem vi. Então, enquanto a teca bate, serve pra nós. Deixa eu apresentar pra vocês. Não percam, porque nós já gravamos mais dois programas com o doutor Nelson Anunciato e com a Cláudia. Deixa eu ler, porque o currículo é maravilhoso. A Cláudia Eunice Oliveira, que é fisioterapeuta, licenciada no Brasil e na Alemanha. Ela é terapeuta do método neuroevolutivo, boba, adulto e infantil, agora acertei, né? Depois na terceira eu já tô boa. Mestre em distúrbios do desenvolvimento e diretora administrativa da Neda Brain Brasil. O Nelson Anunciato, que é neuroanatomista funcional, neurocientista, tem doutorado pela Universidade Médica de Lubeck, na Alemanha, e pós-doutorado pelo Centro Infantil da Universidade de Munique. Ele é diretor científico da Neda Brain, ele é consultor da Jolivi e é aluno também do doutor... Ele é professor também do curso do doutor Leir Ribeiro. Gente, sejam bem-vindos. Estamos gravando o terceiro programa, vocês não percam os outros dois que nós gravamos. Se você não teve a oportunidade de assistir, entre no nosso site www.programamvivamais.com.br ou nossa página no Facebook, ou se inscreva no nosso canal do YouTube. Nossa, que agradecemos por estar aqui mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos, nós agradecemos, os coitados estão há três horas sentados aqui. Gravando conosco. Gravando com a gente. E vocês não imaginam como nós somos gratos. Vocês não percam, não percam de assistir, se vocês não pegaram os outros programas, porque são aulas, tá? Eu não tô falando, não tô rasgando o seda, não. O Nelson, pra poder dar aula no curso do Laer, eu sei o quanto o Laer é exigente. Pra poder, pra vocês darem aula na Alemanha, eu sei o quanto o alemão é exigente. E nos poupou muito trabalho, né, Ana? Porque normalmente a nossa função aqui é só fazer perguntas, eventualmente, do que a gente acha que melhoraria a explicação. Olha, se a gente ficasse quieto aqui, podia deixar os dois falando que tá bom trabalho. Eles dão uma aula. E pra começar, eu já vou servir o suquinho com a teca ali. Pra vocês irem adocicando. E a gente vai escutando o Nelson, porque hoje o assunto é maravilhoso. É sono, né? E a importância de você dormir bem. Imagine não dormir à noite. Não consigo nem imaginar isso. Obrigado. É que antes disso, o Nelson vai esclarecer um pouco mais sobre os fatores neurotróficos que ele tinha falado no programa anterior. Eu acabei cortando ele, né? A gente acabou cortando. Ele falou do BDNF, na verdade, na hora que ele falou, ele enfatizou mais da questão do jejum intermitente que produz o BDNF, esse fator neurotrófico que ajuda a célula nervosa a se manter viva, né? Se manter ativa. Mas a gente produz também o BDNF através de atividades físicas, né? E esses fatores neurotróficos a gente também produz através de atividade, né? De exercícios, de dança, de alguma coisa, de movimento que te traga prazer, né? E o Nelson, então, vai explicar. Gente, eu nunca imaginei que tomate com morango foi tão bom. Deixa eu experimentar. Excelente. Muito bom mesmo. Bom, então, a gente preparou mais uma imagem aí, que a gente já vai colocar na tela, exatamente que a gente estava falando na gravação passada, sobre o BDNF. Então, assim, nós temos hoje uma família de fatores neurotróficos, né? E essa família, então, já se descreveu, em realidade, sete desses fatores são os principais que vocês estão vendo aí na tela. E como nós falamos nas primeiras gravações sobre o Alzheimer, a gente falou exatamente do BDNF, que é esse segundo que vocês estão lendo, que nós vemos que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. E aí a pergunta é, por que ele é importante pra nós? Porque exatamente em pacientes que têm o Alzheimer, esse fator está diminuído. E os cientistas descobriram que esse fator, ele é produzido através de um gene que nós temos no cromossoma 11, né? O cromossoma 11, me permitam até explicar um pouquinho esses números, porque às vezes a gente vê esse número 11P13 e a gente fica meio na dúvida o que que significa. É assim, quando a gente fala de um cromossoma, a gente tem um braço curto, que é chamado P e dá pra gente imaginar que, assim, fazer uma associação P de pequeno, né? Então o braço curto do cromossoma é o P e o braço longo é exatamente o que que nós estamos vendo aí. Então é um cromossoma 11, né? Aí a gente tem o P, que então é o braço curto. Aí esse braço curto a gente tem o primeiro segmento que vocês estão vendo aí e nesse primeiro segmento é exatamente o terceiro gene, tá? Só pra gente entender essa classificação. Então a gente quer saber o que que poderia estar ativando esse gene pra gente produzir mais atividade física, desculpa, pra produzir mais o BDNF. Então uma das coisas, né, que a gente utiliza é exatamente a atividade física. Agora, atividade física não precisa ser obrigatoriamente o indivíduo ficar uma hora e meia na esteira, né? Existe hoje o que é o chamado Burst Training, que foi provado que funciona da seguinte maneira. Você está correndo, está assim, não correndo. Você está andando meio rápido por dois minutos, né? Mas ainda está só andando. Aí você corre um minuto, né? A tudo que você tem, como se você fosse tirar a mãe da forca, né? Aí você volta a correr, andar rapidamente mais dois minutos. Aí um minuto você corre como se você fosse tirar o pai da forca. Aí volta mais ou menos a andar rápido por mais dois minutos. Se você fizer isso, né, todos os dias, você pode fazer 10, 12, 14, 15 minutos, já são suficientes pra você estar produzindo o BDNF. Então é uma maneira de você produzir através da atividade física. Posso só fazer um corte? Deve. Isso se chama corrida intervalada. Eu fiz uma postagem repostando um personal que estuda muito aqui, que é o Marcel, no meu Instagram, DR Miguel Sorrentino, falando exatamente disso. Porque muitas vezes o pessoal diz assim, Nelson, ah, eu não tenho tempo. Quem é que não tem tempo de dar um pique de um minuto, andar dois ou três, dar mais um pique de um minuto, andar mais dois ou três, mais um pique de um minuto. São 12 minutos e deu, né? E tá provado que isso funciona melhor pra cardiovascular e até pra queima do que o cara que fica muito tempo. Porque o cara que fica muito tempo e acaba queimando massa magra. Isso. E vai entrar num chamado estresse oxidativo, né? Que vai envelhecer mais rápido. Que vai envelhecer mais rápido, né? E acaba até comprometendo as supra-renais, pode até levar uma exaustão da supra-renal. Então, assim, se você costuma fazer esporte, a gente não tá falando pra você não faça mais esporte, não treine mais uma hora, duas horas. É claro que, principalmente se essa é a sua profissão. A gente tá falando assim, que realmente não é obrigatório você ficar uma hora e meia na esteira. Mas saiba que você vai envelhecer mais. Isso. Então, suplemente melhor, né? Isso. Atleta de alta performance tem que suplementar mais ainda. Por isso que, às vezes, a carreira deles é uma carreira por um tempo curto, por causa desse estresse oxidativo. E isso é importante, né? Como o Miguel falou, que se você 10, 12, 15 minutos, todo mundo arruma tempo. E você pode fazer isso na rua da sua casa, não precisa obrigatoriamente ir pra academia. Se tiver o tempo, vai, excelente, muito bom. Mas se não der, aplique esses 10, 12 minutos. Então, uma das coisas é essa, você fazer essa atividade intermitente. A outra coisa que a gente já falou, né? Nos outros dois, nas outras duas gravações, é uma redução da ingesta calórica. Então, foi comprovado que, por exemplo, se nós consumíssemos 30% a menos do que nós estamos acostumados a ingerir, nós estaríamos tendo uma produção maior de BDNF. Foi por isso que no final da última gravação, uma semana atrás, a gente falou que exatamente o jejum intermitente é muito bom. Porque, lembra que a gente falou, você janta por volta de 19 horas, aí você só vai almoçar no dia seguinte, por volta de 11 horas, meio dia. A gente até falou aquelas dicas, né? Que eu costumo usar no café com óleo de coco, café com azeite de oliva. Então, nesse jejum intermitente, você está produzindo mais o BDNF, né? E aí, o que se verificou, né? Que vocês vão ver na tela agora, que as pessoas que ingerem, então, 30% a menos, têm uma redução calórica reduzida, elas mostram um risco menor para acidentes vásculoencefálicos. A gente chama isso popularmente de derrame e também doenças neurodegenerativas. Então, mais uma vez, estamos aqui querendo falar que se você fizer essa atividade física, esse jejum intermitente, você nunca vai ter uma doença neurodegenerativa. Não é isso que nós estamos falando. Porque as doenças neurodegenerativas têm outros componentes também que participam delas. O que eu gosto de falar, sim, você está dificultando o aparecimento dessas doenças neurodegenerativas, né? Então, só para fechar aquilo que nós tínhamos falado. Isso é uma dica excelente, né? É, porque é que nem no primeiro... Todo mundo pode fazer, na verdade, né? E no primeiro programa, né? Que o Nelson ainda falou da parte genética, que ele reforçou um pouco mais. Então, assim, se você já tem, mesmo que você não tenha feito o exame, né? Mas você já tem na família, né? Sua avó, o seu pai já tem Alzheimer, por exemplo. E aí você acaba desenvolvendo uma diabetes. E aí você... Então, já tem dois fatores ali. E aí você continua se alimentando mal, né? Então, é o chutar... Está dando chance... É, está dando chance para o azar. E quanto ao sono? Isso, então vamos... Vamos para o sono. Vamos para o sono. Então, deixa eu pegar o próximo. Ah, vamos para o comercial. E logo depois do comercial, voltamos para o sono. Perfeito. Ah, melhor. Não saia daí. A gente já volta. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, uma risa dunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada. Assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei! Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou! Paciência! Mas, só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Quase, hein? Tá aqui! Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite! Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E aí Oxidência! Dias. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois é, estamos voltando. Se você está nos acessando agora, o doutor Nelson, a doutora Cláudia, nós estamos falando sobre sono hoje, tá, pessoal? Ele deu um iniciozinho para complementar o que a gente tinha deixado em aberto, né, no programa anterior, que era como é que você faz para beneficiar o seu cérebro, fazer o seu cérebro durar mais tempo, né, com exercício, com algumas atividades. Agora nós vamos falar sobre sono. Sono é importante? Bom, nós vamos ver isso na parte de funcionamento do cérebro. Posso dizer para vocês que, como a gente trabalha com suplementação, pessoal, sem sono, tireoide vai para o espaço. Você não produz melatonina. Sem melatonina, teu hormônio do crescimento vai para o chão, né? Então, seu envelhecimento é maior. Cortisol. Quem dorme tarde, costuma ter problema com a produção de cortisol. Vai ter dificuldade de acordar de manhã. Então, aquele cara que muitas vezes você vê na televisão, tem um programa que o pessoal diz assim, ah, eu durmo às três e só acordo às duas. Por isso que fica doente, né? Não tem nenhum benefício em fazer esse tipo de coisa. Agora, vamos ver a nível neurológico, com quem trabalha especificamente nessa área. Qual é o benefício, inclusive, para o Alzheimer, né, Nelson? Isso. Então, mais uma vez, a gente preparou aqui algumas imagens, né, que a gente vai colocar aí na tela, para facilitar a explicação. Então, é exatamente essa frase aí, durma bem, viva melhor. E o viva melhor tem tudo a ver com o problema. Com o viva mais. Com o viva mais. Que é exatamente neurociência sobre o sono. A gente sabe que o sono, ele acaba tangenciando, ele acaba envolvendo todos os seres, independente da cor, independente do sexo, independente da religião, independente do partido político, independente do time de futebol. Então, todos nós temos que passar, realmente, por noites de sono. E, em realidade, quando a gente fala do sono, o sono, ele deve ser interpretado como uma verdadeira coreografia de todo o nosso corpo. Não só do sistema nervoso, mas do corpo como um todo. E aí, acho que a gente pode fazer algumas perguntas, né? Por que nós dormimos? Então, existem, em realidade, cinco teorias. Eu gostaria de falar rapidamente sobre elas, para a gente ver que, às vezes, houve uma teoria que falava assim, quanto mais você dormir, mais você vai engordar. Em realidade, a gente vai ver que é exatamente o oposto. A gente vai ver que, quanto mais você dormir, menos você vai engordar. Então, vamos falar rapidamente sobre essas teorias. A primeira que vocês estão lendo aí, é que o sono seria um produto da seleção natural, e que a inatividade durante o sono permitiu aos nossos ancestrais se esconderem em silêncio e passar despercebidos por predadores. Então, a gente sabe que alguns animais, quando eles são atacados, eles ficam numa posição imóvel, imitando como se eles estivessem mortos, porque aí o predador não os ataca. Então, seria uma técnica, uma tática deles para passar despercebido pelo predador e não ser morto. Vamos ver agora a segunda teoria. A segunda teoria é exatamente essa, que nós vamos conservar energia para gastá-la no dia seguinte. E daí que veio essa teoria. Quanto mais você dormir, mais energia você está acumulando para o dia seguinte, mais você vai engordar. Mas isso não corresponde à verdade. Vamos ver a terceira teoria. A terceira teoria fala o seguinte, não, você está repondo as energias que você gastou durante o dia. Então, quanto mais energia você gastar, mais você precisa dormir para repor. Vamos ver a quarta teoria. A quarta teoria é muito importante para nós, porque a quarta teoria tem a ver com a plasticidade do sistema nervoso e tem a ver com um fenômeno chamado consolidação. O que é a consolidação? A consolidação tem a ver com a formação da nossa memória. Então, vamos manter essas imagens na tela para poder me fazer explicar. O que é a plasticidade do sistema nervoso? Tá, então vamos pegar a plasticidade. A plasticidade é uma palavra que veio do grego plastos, que significa, em realidade, formação e reformação. Ela foi introduzida na literatura por um psicólogo americano chamado William James, quando ele descreveu que o nosso humor varia durante o dia. Então, você acorda, você está bem-humorado, você vai trabalhar, você está mal-humorado, aí você tem a pausa da manhã, você volta a ficar bem-humorado, aí na hora do almoço você precisa pagar o imposto de renda, o dia acabou, mas à noite você sabe que vai assistir o Viva Mais, aí você volta a ficar alegre. Então, ou seja, você vai variando o seu humor no decorrer das 24 horas. E com o psicólogo, então, ele usou essa palavra plastos para descrever o nosso humor. E aí foi o Prêmio Nobel de Medicina, de 1906, o Santiago Ramon e Carral, que é o pai das neurociências, foi ele que introduziu a palavra grega plastos na neurobiologia. E ele disse, bom, o que o William James falou é verdade. Se nós variamos o nosso humor durante as 24 horas, é verdade, é porque alguma coisa se modifica no nosso sistema nervoso. E essa coisa pode ser estrutural e ou pode ser química. E hoje nós sabemos que quando nós falamos de plasticidade, nós estamos querendo falar de uma modificação tanto estrutural quanto uma modificação química. Elas podem ser benéficas, como também podem ser maléficas. Então, plasticidade, como eu gosto de falar, é uma tentativa teima do sistema nervoso manter as suas conexões. Ele procura manter as suas funções, ele pode aumentar as conexões, ele pode diminuir as conexões de acordo com as necessidades do dia a dia. Então, plasticidade é crescimento do neurônio, dos seus dendritos, dos seus axônios, é o aumento da superfície de contato entre eles, é o aumento da produção de neurotransmissores, que são substâncias químicas utilizadas para conectar um neurônio com o outro. Você modifica receptores da membrana do segundo neurônio que está recebendo esses neurotransmissores. Então, assim, a plasticidade é muito mais, como eu gosto de falar também, existe mais plasticidade no nosso sistema nervoso do que a nossa van filosofia possa imaginar. Então, quando a gente fala do sono, o sono melhora a nossa plasticidade. A plasticidade é importante, claro, para um crescimento normal. A Cláudia já colocou no segundo bloco de gravações, ela falou exatamente sobre a fisioterapia, já falou sobre o desenvolvimento neuroevolutivo da criança. Então, tudo isso tem a ver com plasticidade. Como também a formação de memória. A formação de memória tem a ver com plasticidade e tem a ver com sono. Então, se voltarmos para a tela, nós vamos ver o seguinte. Existe uma diferença entre aprender e memorizar. A memória é formada por quatro degraus. O primeiro degrau da memória é exatamente aprender, ou seja, aprender é adquirir, é incorporar uma informação nova. Vamos supor, quando você aprendeu a palavra carro em inglês, a sua professora escreveu na lousa C-A-R e falou car. Bom, você aprendeu, você incorporou uma coisa, você viu o que ela escreveu e ouviu como ela pronunciou. Aí vem aquela palavra que nós lemos agora há pouco, a consolidação. A consolidação significa, você vai pegar aquela informação que você recebeu e você vai conectá-la com outras informações. Então, por exemplo, talvez quem está nos ouvindo, assistindo agora, falou o seguinte. Bom, é só eu pegar a palavra em português carro, eu tiro as duas últimas letras, ficam as três primeiras letras. Car é car do inglês, é assim que fala em inglês, é assim que escreve em inglês. Então, isso é uma consolidação. E o nosso sono, ele facilita a consolidação. Mas a gente não chegou à formação de memória. A formação de memória, ela tem quatro degraus. A gente viu o primeiro, que é incorporar, o segundo, que é consolidar. Aí vem o terceiro degrau para formar a memória, que é chamado arquivamento. E claro que todos nós nos perguntamos, onde nós arquivamos a memória? Existe uma gaveta, existe uma caixa, existe uma região específica do cérebro? Não, não existe. Algumas pessoas até falam do hipocampo. O hipocampo é a porta de entrada para a formação da memória, mas não onde a memória está armazenada. E vocês falam, bom, como que eu me lembro, então, de coisas do passado, da minha infância, do que eu fiz ontem? Bom, é porque essa memória, ela está arquivada em todo o nosso cérebro. Não numa região específica, mas todo em nosso cérebro. E o quarto e último degrau é exatamente o recrutamento. Ou seja, aquilo que foi adquirido, incorporado, que foi consolidado, que foi arquivado, ele tem que ser recrutado. Se você não recrutar, você tem um problema de memória. Ou, se você tiver dificuldades em adquirir uma nova informação, você tem um problema de memória. Então, é o que acontece com os pacientes com Alzheimer. No início da doença, eles têm um problema com o primeiro degrau. Eles têm um problema em adquirir e incorporar uma nova informação. É por isso que você pode perguntar para o paciente, senhor Antônio, o que foi que o senhor comeu hoje no seu café da manhã? E o senhor Antônio para, ele fala no café da manhã, eu não sei se eu comi ovos, eu não sei se eu comi pãozinho, eu não sei se eu tomei o café da manhã. Mas, no começo da doença, o senhor Antônio vai poder descrever para nós o que ele fez no dia 14 de março de 1972, quando o primo dele veio do Canadá, eles fizeram um passeio aqui pela região do sul, ou pelo Brasil todo. Bom, ele dá todos os detalhes. Por quê? Porque ele continua ainda recrutando as informações que já estavam arquivadas. Mas, como Alzheimer é uma doença degenerativa e progressiva, vai chegar um momento no qual o senhor Antônio não vai se lembrar que ele tem um primo, que o primo mora no Canadá, que veio para o Brasil, e, de repente, ele não vai se lembrar o nome dos filhos, não vai se lembrar o nome da esposa, não vai se lembrar das pessoas, do seu entorno, as pessoas queridas. Então, qualquer um desses quatro degraus, né, onde você tiver um comprometimento, você vai ter um comprometimento da memória. Bem, então nós estamos falando que o sono, ele é muito importante, porque ele ajuda a consolidar. Então, foram feitas várias pesquisas mostrando exatamente isso. Então, os indivíduos que durante o dia, né, oito horas estão aprendendo intensivamente alguma coisa, esses indivíduos requerem mais horas de sono. E aí, dentro do sono, tem uma fase mais específica que, mais para frente, a gente vai abordar, chamada fase REM, né, que REM que vem do inglês, Rapid Eyes Movements, os movimentos oculares rápidos, que é uma fase extremamente importante, que a gente sempre vincula essa fase com o sono. Então, voltando, os indivíduos ficaram oito horas intensivamente aprendendo, eles precisavam de mais horas de sono, em particular, mais essa fase REM. Os indivíduos que ficaram oito horas ouvindo só repetições, coisas já super conhecidas, a capital do Brasil é Brasília, a capital de Portugal é Lisboa, ou seja, só repetições, esses indivíduos tiveram menos horas de sono e menos fase REM. Então, assim, quanto mais você aprende, mais você precisa dormir, tá? Mas também fizeram o seguinte, fizeram o contrário. Eles colocaram eletrodos na cabeça dos indivíduos, esses indivíduos foram, então, dormir. Quando eles estavam dormindo, os indivíduos eram acordados, ou seja, esses indivíduos tiveram uma privação do sono. E no dia seguinte, eles fizeram uma série de tarefas com os indivíduos, que eles tinham que ter uma concentração cognitiva, então eles tinham que aprender coisas novas, de repente no idioma novo, eles tinham que ter uma habilidade motora maior, uma concentração maior, para, por exemplo, equilibrar uma bola, ou aquela raquete do pingue-pongue, tinha que ficar batendo a bolinha de pingue-pongue. Os que foram privados do sono, eles tiveram piores resultados do que aqueles indivíduos que tiveram uma noite bem dormida. Então, é claro que eu já começo a imaginar que você que está aí nos assistindo, está pensando, bom, mas será que o meu filho que tem problemas na escola, está tendo uma noite repousante ou não repousante? Será que, de repente, o meu filho, que tem essa má concentração e não tem boas notas, pode estar tendo um problema com sono? Muito provavelmente, muito provavelmente. Então, a gente vai ver que existem algumas possibilidades. Eu tenho como estimular essa fase REM? Porque isso é meio automático, né? É meio automático, é. Não conheço, assim, quer dizer, se você estiver aprendendo intensivamente durante o dia, aí o próprio sistema vai por si só. Mas eu não conheço, para ser sincero, nem nutriente e muito menos medicamento que venha a aumentar a fase REM. E as pessoas que acham que precisam dormir, tomam uma medicaçãozinha para dormir? Então, o problema da medicação é exatamente, você pode até dormir, mas você não vai ter essa fase REM que nós estamos falando, que é importante para você ter a consolidação. Então, no fundo, você até dorme, fecha os olhos, não percebe o que está acontecendo no seu entorno, mas você não está melhorando a sua... Não está descansando. Não, não está descansando, que é o chamado sono reparador, e não está ajudando a sua memória. Quer dizer que a fase que é onde o cara está armazenando é aquela que o olhinho fica batendo? Isso, que o olho fica batendo. Que é o movimento. Isso, os movimentos oculares rápidos. Quanto tempo dura isso num sono, geralmente? São rápidos os momentos, né? Isso, são rápidos. Eu tenho, inclusive, uma tabelinha, se eu puder mostrar. É claro. Então, a gente vai voltar para a tela. A gente estava exatamente falando aqui, eu só queria terminar o quinto, né? A quinta teoria do porquê nós dormimos, que, em verdade, nem a teoria já foi comprovado, que é exatamente a manutenção, o reparo e a limpeza. Você que nos acompanhou na primeira e segunda gravação, você se lembra que a gente falou várias vezes do lixo que está se acumulando na rua. Lembra que a gente chamou, então, a gente viu que são aquelas placas senis, né? Ou placa beta-amiloide. E a gente falou várias vezes que aquelas placas, elas têm que ser eliminadas. Por isso que a gente falou daquela enzima degradadora de insulina. E a gente falou também do óleo cantal, né? Que está no azeite de oliva, que quebra aquelas placas. Bem, então, uma vez que elas foram quebradas, elas precisam ser removidas. Nós precisamos fazer a limpeza. Essa limpeza, hoje, se sabe, acontece durante o sono. Então, os indivíduos que dormem menos, né? Anos seguidos de suas vidas, o que eles estão fazendo? Eles estão limpando menos. Então, imagine, voltando àquela metáfora que a gente já viu nas outras gravações, você tem menos lixeiros e eles não estão dando mais conta do lixo. Então, eles retiram um pouco, mas sobra um saco de lixo. Retiram um pouco na semana que vem. Agora, sobraram dois sacos e assim sucessivamente. E mais uma vez, depois de uma década, depois de dez anos, aí você acumulou tanto lixo lá que você não está podendo mais transitar. E esse lixo, mais uma vez, lembrando, são aquelas placas senis que nós vimos, tá? Com relação, então, agora às fases do sono. Então, vamos procurar aqui uma outra imagem para eu poder me fazer entender. Quando nós dormimos, nós também temos uma escadinha. Essa escadinha, ela segue agora no sentido contrário do que a gente viu, só por questões didáticas, né? A gente estava falando da memória. Então, a gente vai ver agora na tela exatamente isso. Nós estamos na vigília. Então, da vigília, a gente vai para a primeira fase do sono, depois seguimos para a segunda, terceira, quarta e finalmente para a fase REM. Então, quem está nos assistindo, por exemplo, da área da medicina, das áreas paramédicas, dependendo de quando você se formou, você aprendeu que a arquitetura do sono é formada exatamente pela fase REM e por quatro fases não REM, né? Que você está vendo aí com o N REM. Só que hoje a gente sabe que a fase 3 e a fase 4, elas foram consolidadas. Então, a gente está mostrando aí que das quatro, hoje a gente só fala em três fases, não REM e uma fase REM. Isso tem a ver exatamente com a atividade elétrica do cérebro. Bom, mas muito bem. Então, vamos voltar aqui, ó. A gente sabe que a fase REM, em realidade, é a fase mais profunda do sono. É a fase em que nós estamos mais relaxados. E a gente sabe isso exatamente como nós estamos vendo na tela, porque a última fase tinha só um sinal de mais, que vocês estão vendo aí, o azulzinho, tinha só um sinal de mais, que é exatamente o relaxamento muscular. Comparem com a primeira, né? Que a gente está no estado de vigília, do acordado, vocês estão vendo quatro cruzes. Quatro cruzes significa mais contração muscular, mais tônus muscular. E a fase REM tem menos. Então, agora a gente já agrupou aí a fase 3 e a fase 4, que estão juntas, certo? Essas fases 3 e 4, elas são muito importantes, porque elas liberam um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. E eu sei que você pode falar, está falando para mim, não, mas sabe, Nelson, eu já sou adulto, eu não vou crescer mais, né? Eu só posso crescer lateralmente agora. Erroneamente chamado de hormônio do crescimento, né? Erroneamente chamado de hormônio do crescimento. Porque quando descobriram, viram que quem tinha a mais era quem estava crescendo, né? Isso, exatamente. Infelizmente, o nome, muita gente associa, ah, mas se eu tiver, vai me dar câncer. Aquelas besteiras, né? Isso, absolutamente não. Porque esse hormônio do crescimento, todos nós precisamos dele, porque ele ajuda exatamente a trocar as nossas células. Quer sejam as células ósseas, que são sempre trocadas, porque a gente vai diminuir a quantidade de osso através dos osteoclastos, a gente vai aumentar através dos osteoblastos, a gente vai trocar as células da pele, a gente troca as células dos nossos órgãos. Então, nós estamos sempre trocando as células do nosso corpo. E para trocar essas células, nós precisamos do hormônio GH, erroneamente chamado de hormônio de crescimento. Então, é o hormônio do trocamento e não do crescimento. É o hormônio da juventude. É do trocamento. É o hormônio da juventude. Tu envelhece mais rápido se tiver menos. Então, quem dorme pouco, engorda mais, envelhece mais. É tudo ao contrário, né? Agora, uma coisa interessante que a gente já citou nas outras gravações, né? Que a gente já falou dos açúcares, lembra? O açúcar à noite, ele inibe a liberação do hormônio do crescimento. Então, eu sei que é uma coisa assim que deve estar chocando muitas pessoas, porque a gente gosta, né? Eu gostava, agora não mais, daquela sobremesa à noite, né? Você vai jantar, você tem que ter uma sobremesa. Ou mesmo, antes de dormir, pega mais uma vez o seu leite, esquenta o leite, põe chocolate, dá para o seu filho. Então, quanto mais açúcar você estiver dando para o seu filho, ou você estiver ingerindo à noite, tanto menos hormônio do crescimento. E menos hormônio do crescimento, como a gente está vendo, hormônio da troca, menos troca celular você está tendo. Ou seja, as células velhas estão sendo eliminadas, mas as células novas dos seus ossos, da sua pele, dos seus órgãos, não estão sendo repostas de maneira adequada. Então, isso não é legal, tá? Deveria-se evitar, mais uma vez, esses açúcares, principalmente à noite. Agora, vamos voltar para a tela. Por quê? Porque exatamente nessa fase REM, a gente tem a liberação de testosterona, né? Principalmente, claro, no homem. A mulher também tem testosterona, claro, com uma quantidade menor. Isso é o final do sono? Então, eu não diria que é no final do sono, porque foi a sua pergunta que ainda... Eu digo por função da testosterona, né? Que o pico é de manhã, né? Isso, o pico é de manhã. Então, ela vai se acumulando nessas fases REM, porque quanto mais... Ah, entendi. É, quanto mais horas nós dormimos, né? A gente tem, em média, por noite, de quatro a seis fases REM. E quanto mais tempo nós dormimos, maior... Desculpa, mais longa é a fase REM. Então, é por isso que, de manhã, quando nós acordamos, homens, nós temos um pico de testosterona. Às vezes, você pode até interpretar assim, para não esquecer, né? Você, os nossos ancestrais tinham um pico de testosterona, que ajuda você a ter mais força muscular. Você vai, então, para a mata, para poder caçar, para trazer o alimento para a sua casa outra vez. Hoje, na sociedade atual, você vai para uma selva, lá em São Paulo, a selva de pedra. Você tem que sair no trânsito, você tem que sair buzinando, você tem que sair para você não chegar atrasado, para não perder o emprego e assim por diante, para trazer o alimento para a casa outra vez. Então, o que a gente está vendo é, se você tiver uma privação do sono, né? Principalmente, agora, os homens, você vai ter uma diminuição da liberação de testosterona. Só para a gente deixar claro, a testosterona também é um hormônio sexual, né? Por isso que, geralmente, os homens costumam ter, de manhã, a chamada ereção peniana, que não tem nada a ver com o ato sexual, só tem a ver com a grande liberação de testosterona. Muito menos com o que o pessoal chama de tesão do xixi, né? É, não. Não, não, não. Não, não, não. Mas, popularmente chamado, né? Olha, eu acho que tem que ir para o banheiro, não tem nada a ver com isso. Não, nada a ver. É o pico da testosterona. É mais difícil você urinar com a ereção. É, sem dúvida. Então, por isso que é contraditório. Tem que ficar procurando vasos, né? Então, o que a gente está querendo falar é assim, a testosterona também é um hormônio sexual. Mas, por exemplo, no caso do homem, ela tem um papel muito grande em proteger o coração. Porque o coração, você sabe bem disso, o coração, principalmente do homem, ele tem, é o órgão que mais tem receptores de testosterona. Então, imagina o seguinte, quanto menos você está dormindo, menos testosterona você tem. Você pode ter até uma impotência sexual por conta disso. Você começa a perder a orientação espacial, porque a testosterona no homem dá essa orientação espacial. E você, então, pode começar a ter um coração, vamos chamá-lo de mais frágil. Eu não estou falando, por favor, que essa é a única explicação pela qual o homem vai ter um infarto cardíaco. Não. Existem várias outras coisas que também contribuem. A gente está analisando agora o sono, a falta de testosterona. E só colocando que o coração, então, é o órgão que mais tem receptores de testosterona. O primeiro é o coração, o segundo é o cérebro, o terceiro é o osso. Isso, perfeito. Exatamente. Bom, então, aí o que acontece? O que a gente, aquela sua pergunta, né? É que a gente está vendo agora na tela. A gente tem uma troca, você já falou da melatonina, né? Então, a melatonina é um hormônio que ela, esse hormônio é liberado no sistema nervoso e ele induz o sono. Só que, em realidade, a gente vai ver que a melatonina tem outros fatores importantes. A gente vai ver que ela também, a melatonina é um neuroprotetor. O que é o neuroprotetor? Como o nome já está falando, vai proteger os neurônios. Então, significa que se eu tiver uma noite mal dormida, eu vou ter menos melatonina, eu vou estar protegendo menos o meu sistema nervoso. Então, mais uma explicação do porquê o Alzheimer vai acontecer, não de hoje para amanhã, mas depois de décadas, depois de décadas. Então, essa imagem também eu queria compartilhar com vocês, né? Exatamente o coração é o órgão que mais tem receptores de testosterona. E aí, a sua pergunta, Miguel, em termos de fases, né? Quantas fases do sono nós temos? Então, essa tabela mostra exatamente o que a gente já falou. Quanto mais horas nós dormimos, mais longa é a fase REM. Quanto mais longa a fase REM, melhor para a consolidação da memória, para a formação da memória. Mas eu aprendo, na verdade. E mais? Mas eu aprendo, né? Mas eu aprendo. Porque não adianta ver, memorizar e não poder... Resgatar. Resgatar, né? Exatamente. Eu posso ter aprendido muita coisa na escola, como criança, ou eu estou na faculdade, nível médio, universitário, sei lá. Aprendi muito, mas eu estou privado do sono, não tenho a consolidação, não vou formar a memória. Então, às vezes, tem até assim, ah, não, eu vou passar a noite estudando, né? Eu vou passar a noite em branco estudando para amanhã eu tirar boa nota. E, em realidade, você até pode tirar boa nota porque você, naquele momento, respondeu. Só que você não vai formar memória. Quando, de repente, quando você estiver formado e precisar daquela informação, ela não ficou armazenada. Ela só ficou lá, aquilo que a gente chama de memória de curto prazo. Então, se você quer realmente formar memória para você poder resgatar em qualquer período da sua vida, tenha uma noite de sono bem dormida, por causa dessa consolidação. Que fase desse sono eu vou ter, eu vou sonhar? Ah, então, é nessa fase REM. Exatamente, nessa fase, como você colocou, os olhos ficam fazendo movimento. Nossa, então eu tenho muita fase REM, porque o que eu sonho... É isso. Então, se a gente sonha e lembra, é porque teve essa fase REM. Isso. E mesmo que a pessoa não se lembre, ela sonhou, né? Porque nós não temos sempre acesso àquilo que foi sonhado. É claro que o pessoal da psicologia, da psicanálise, tem teorias explicando isso, mas, de qualquer maneira, nem sempre a gente tem acesso a tudo aquilo que a gente sonhou. Mas sonhar, nós sonhamos. Porque uma privação do sono, em particular dos sonhos, deixa o indivíduo mais estressado ainda. Isso também foi uma pesquisa feita, outra vez com dois grupos de pessoas normais, saudáveis, colocaram microeletrodos, o grupo 1 pôde dormir e ter o seu ciclo de sono, esses degraus que a gente viu agora há pouco, da vigília, fase 1, 2, 3, entrando na fase REM. O grupo 2, com os microeletrodos, quando eles entravam na fase REM, eles eram despertados. Então, eles acordavam, voltavam a dormir e puff. Bom, fizeram isso durante três noites. E depois de três noites tiveram que interromper a pesquisa, por quê? Esses indivíduos ficaram agressivos, mais agressivos, assim, de explodir. Bom dia, bom dia, o quê? O que tem de bom dia aqui? Assim, agressivos mesmo. E quando nós olhamos a sociedade de hoje... Eu estou rindo, porque até pouco tempo atrás, de uma pessoa que não me deixava dormir. No dia seguinte, o cara acorda... E eu estava assim. Não, e chega uma hora que tu está estressado. Isso, com certeza. Claro, exatamente. E quando a gente repara hoje na nossa sociedade, a nossa sociedade nos priva do sono por uma série de coisas. Então, tem muitas pessoas que, de repente, estão nos assistindo, que não estou criticando, mas ficam no Facebook até duas horas da madrugada. E você já colocou que é importante ter as horas do sono. E, em particular, uma hora de sono antes da meia-noite, equivale a duas horas de sono depois da meia-noite. Então, interessante seria você ir para a cama mais cedo, mesmo que no dia você acorde mais cedo. Então, eu sei que vai chocar muito o que eu vou falar, mas o interessante seria você ir dormir às nove, nove e meia, e no dia seguinte você acordar cinco, cinco e meia. Então, seria muito mais produtivo do que você ir dormir às duas da madrugada, como você falou, e acordar às dez da manhã. Você não tem um ritmo. Muito frequente hoje, né? A gente não se dá conta porque nós não temos a idade da meninada, tá? Mas eles ficam digitando e se mandando informação até às duas e pouco da manhã. E, assim, olha, é a grande maioria deles, achando que no dia seguinte eu durmo até às nove. Não é a mesma coisa. Não, não recupera. E é uma coisa que exatamente não recupera. Como você falou isso, vale a pena a gente colocar o problema que nós temos com esses pequenos e adoráveis aparelhos que a gente leva para a cama, porque esses aparelhos, eles emitem uma luz, que é chamada luz azul. E a luz azul, o que ela faz? Ela inibe a liberação de melatonina. Ela acende a pineal, né? Isso. Então, como a gente falou, a melatonina induz ao sono. Quando você tem a luz azul, então você bloqueia a melatonina, então você não tem sono. E isso aqui é chamado de disruptor do sono reparador. O que é um disruptor? É quando uma coisa do seu meio ambiente interfere ou no seu sistema metabólico, ou no seu sistema imune, ou no seu sistema endócrino. Aqui, no caso, está afetando exatamente o seu sistema endócrino. Então, o que fazer? O ideal, eu sei que vocês vão sorrir agora, né? Para não falar rir da minha cara. Mas o ideal seria, a partir das 8 horas da noite, não mexer mais nesses pequenos aparelhos que nós levamos para a cama. Junto, como você falou, até 2 horas da manhã, ou pode ser um tablet, pode ser um smartphone. A gente está com aquela luz azul. Existem, claro, aparelhos, desculpa, óculos que bloqueiam a luz azul. Existem também películas que você coloca no seu celular ou no seu tablet para bloquear a luz azul. Mas o ideal seria realmente, olha, a partir das 8 horas, eu não vou mais ter contato com esses pequenos, adoráveis aparelhos. Sabidamente, muitas firmas hoje em dia já botam aquela luzinha que dá sinal que o aparelho está ligado, vermelha, né? Que o vermelho não tem essa mesma função, né? Não tem essa mesma função, exatamente. Então, né? Só interrompendo e baseado também nisso, assim, principalmente com crianças que a gente, às vezes, acaba tendo o mau hábito de deixar a criança ficar acordada. Dormir de luz acesa. Dormir de luz acesa, ficar acordado até mais tarde, né? Então, procurar realmente fazer com que a criança durma por volta de, no máximo, 10 horas para poder ela ter essa, e é a fase que ela ainda está mais no aprendizado, né? Para ela poder ter esse aprendizado. Tá. Então, só para a gente concluir, né? Que nós estamos falando que a melatonina tem papéis importantes. Então, uma coisa que a gente viu é que ela é um neuroprotetor, né? Então, eu queria só mostrar essas últimas imagens aqui para nós. Então, a melatonina, ela, por exemplo, combate o câncer. A melatonina, ela combate a depressão. A melatonina, ela combate dores. Ela combate crises epilépticas. Ela, claro, tem a ver com o jet lag, né? Aquele coisa do fuso horário. Para regular quem viaja muito, né? Para regular quem viaja muito. Tem a ver também, claro, com o sono. Ela aumenta, né? O anabolismo, ou seja, a gente cria mais células. Ela modula o ritmo vigília-sono. Ela fortalece o sistema imune. Então, quem dorme mais tem um sistema imune melhor. Ela prolonga o processo do envelhecimento. Ela é um antioxidante e é um neuroprotetor. Pô, tem que tomar melatonina todo dia. Isso. Hoje em dia está liberado no Brasil, graças a Deus. Foi liberado no Brasil, né? Subliminar, mas está liberado. Era o único lugar do mundo que não era liberado. Isso. Por que será, né? É. Por que será? Então, assim, se a gente... Para concluir, né? Dentro do tempo que nos foi concedido. Se nós dormimos bem, nós estamos tendo uma limpeza melhor daquelas placas senis que foram quebradas pelos bons olhos, né? E estamos, então, tendo uma neuroproteção. Então, estamos formando memória. Para fora, melhorar a imunidade, diminuir risco de câncer e algumas outras coisas mais. Isso. Tantas outras coisas mais. Ana, daria para ter eles no programa durante um mês todo, né? Não, eu vou te dizer. Três programas foi muito pouco. É uma aula. Vão ter que viajar mais seguindo para o Rio Grande do Sul. É, olha, eu já fico convite, Nelson e Cláudia, para vocês estarem conosco mais vezes. Vai ser um programa. Porque só três programas foi muito pouco. Nós queremos vocês mais vezes aqui conosco. Nós com certeza vamos ver esse programa em breve, Nelson, assim como os do Laír, muito difundido em muitos outros programas de ensino médico, que é o que a gente tem visto hoje em dia, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a vocês que terem vindo. Nós te agradecemos, de coração. E saibam que se vocês pisarem em Porto Alegre, vocês estão convocados. Avisem. Avisem. Com prazer. Obrigada. E por favor, venham. É uma alegria ter vocês conosco. Obrigada por vocês terem vindo. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. E a gente quer agradecer você que está sempre conosco. É sempre bom estar com você. E a gente se encontra semana que vem. Até lá. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, uma risa dunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada. Assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina.